Baile das patroas no ginástico. Sábado vinte e sete de outubro com Alex Angels mais grupo marcação. Elas não pagam a terra e a noite e ganham um show. Durante a festa sorteio de brindes para elas. Início vinte e duas horas. Ingressos antecipados na Cia do Sport Shopping Cidade das Flores. Sábado vinte e sete de outubro tem Baile das Patroas com Alex Angels mais grupo marcação no ginástico. Apoio só portas. Rua Blumenau dois mil e quatrocentos Bairro América. Bairro que dá de tomar.